Ana Rubria Ceolinha é uma mulher do agro, que nasceu, se criou na fazenda, fazenda onde eu moro até hoje. Casei, tenho dois filhos, mas moro ainda lá. De lá não pretendo sair, porque a minha raiz é o meu chão. Adoro viver lá no interior. Saí para estudar, mas retornei. E a minha vida sempre foi lá. Nós tivemos a secessão muito cedo. O meu pai faleceu, nós éramos muito jovens. Eu tinha 21 anos, meu irmão tinha 25, eu recém tinha casado, meu marido tinha 27. E nós tivemos que assumir todo o negócio da produção rural. Foi bem difícil, porque além de jovens, eu não tinha nada de experiência na época. Mas nós tínhamos uma vontade muito grande da continuação do negócio. Muita, extrema, sim. De fazer com que o negócio desse certo, sabe? Além disso, logo na sequência, um ano e pouco depois, nós resolvemos ainda abrir uma empresa, onde nós colocamos o nome de SC, que era a abreviação de Sérgio Seulim, que era o nome do pai. Então, para passar esse legado. Foi tudo muito difícil na época. Há 20 e poucos anos atrás, mulher não era acostumada a estar na frente de gestão. Tive muitos momentos em que eu estava sozinha nos cursos, mas procurei sempre me profissionalizar muito. A profissionalização é fundamental no nosso setor, né? E nós, como mulheres, temos que mostrar mais ainda. Por mais que eu tinha muito orgulho de ser filha do meu pai e tudo, mas eu queria conquistar o meu espaço, não como filha, não como irmã, não como esposa, mas sim como Ana Rubria, né? Trabalhando, seguindo isso seria só através da dedicação, do comprometimento que a gente assume enquanto a gente realmente sente que faz aquilo com amor, com propriedade, sabe? Desde que nós abrimos a empresa também, que nós começamos a trabalhar com o produtor, atendendo ele, eu tive sempre a certeza que esse era o lugar que eu deveria estar, sabe? Muito orgulho de trabalhar com o nosso setor, com o alimento, sabe? Quando veio a pandemia, eu ainda pensei, meu Deus, não tem... Tudo fecha, tudo para, mas nós nunca vamos parar, nós temos que continuar, né? Agora um ano que nem esse, tão difícil que nós estamos passando, desanimador, é claro, sem dúvida, mas em pouco tempo nós vamos começar a plantar de novo, nós vamos começar a logo largar a esperança de novo e tenho certeza que tudo vai dar certo. Por mais difícil que seja, nós vamos dar continuidade e fazer a coisa evoluir. Olha, são vários desafios que a gente supera, mas o desafio mesmo é a nível assim, ó, é quando tu enfrenta clima, quando tu enfrenta diversidades de preços, não é um desafio de gênero por ser mulher ou ser homem. Isso tu trabalha através da competência, né? Não é isso que vai, que impede, que nos qualifica ou não. O que vai nos qualificar é a competência e o comprometimento com o que tu estás fazendo, né? Eu acredito que a mulher é valorizada, sim. Eu, ah, e assim, ó, os homens não têm essa, eu não sinto essa competição. Eu acredito na valorização da mulher. Tanto que a FMC já tem 30% de mulheres e o projeto deles, o planejamento deles é ter 50%. É uma valorização da mulher. E não tem que ser diferente, né? Porque são competências importantes que, associadas juntas, podem melhorar cada vez mais o negócio. Não é porque é sexo feminino ou sexo masculino, não. Mas são competências que podem, sim, juntas, somar. A mulher sempre trabalhou. Eu tenho uma foto de 40 e poucos anos atrás que a minha mãe está em cima de um trator, né? Ela foi, ela tirou a foto na propriedade. Então, ela sempre esteve junto com o meu pai na propriedade rural. Mas ela não era valorizada como tal, né? Então, hoje existe uma valorização da mulher, sim. Mas isso não é, isso veio através da competência. Isso veio através da mulher mesmo mostrar o seu trabalho. Olha, sabendo realmente o que tu quer, o que tu gosta, tu faz com amor, vá em frente que esse é o caminho mesmo. E é muito bom, é muito gratificante trabalhar com esse setor, sabe? A gente lembra das frases, né? Que os nossos pais falam pra gente, assim como nós falamos as frases pros filhos, frases importantes no sentido de valorização daquilo que tu tá trabalhando, de orgulho, sabe? Então, é, é realmente a gente tem uma, uma, um amor muito grande pela terra, pela, pela produção, pela, eu lembro muito que na época de Natal, que é a época crucial, ali onde o sol já é recém plantado, que o pai sentava na varanda e dizia assim, eu só quero de presente uma boa chuva. E todo Natal parece que é tradição, eu sento lá e digo assim, eu só quero de presente uma boa chuva. Então, são essas coisas que ficam, né? Que os filhos da gente também peçam de presente uma boa chuva.